Fala povo louco, pois Jesus, bem-vindos ao canal mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre isso é feitiço, olho gordo, inveja, herança familiar, pecado ou demônio? Eu quero falar sobre isso, por quê? Porque onde eu vou nesse mundo, as pessoas querem descobrir por que elas estão vivendo a luta que estão vivendo. Então direto as pessoas me param e falam assim, será que fizeram um feitiço pra mim? Será que isso é o herdeiro dos meus pais? Será que isso é resultado de algum pecado que eu cometi? Será que isso é demônio? Será que isso é inveja, olho gordo? E os discípulos, gente, eram a mesma coisa que eu e você. Olha aqui, João capítulo 9. Ao passar, Jesus vinha um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou pra que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Tudo que a gente vive, Jesus viveu naquela mini igreja de doze homens. A resposta, gente, de tudo tá na palavra de Deus. O negócio é essa nossa preguiça insandecida de realmente não querer ler a Bíblia. Isso é que tá destruindo a gente, né? E colocando a gente aí nos joguinhos o dia inteiro, na net o dia inteiro e infelizmente a gente vai perder muita bênção nessa vida porque não lê a Bíblia. Então Jesus deu a seguinte resposta. Não, não foi ele que pecou, nem seus pais que pecaram. Isso aí aconteceu pra que se manifestasse nele as obras de Deus. Muitas vezes nós estamos nessa procura por onde que veio o problema. De onde que esse problema veio. Ai, qual é a causa dessa tragédia que na minha vida sentimental nada dá certo. Onde que eu estou dando brecha? Ou quem fez um trabalho pra mim? Será que alguém pegou uma peça de roupa minha e amarrou na boca do sapo? Aí começa, né? Altas teorias da conspiração. Isso pra mim é coisa lá do meu ex-namorado. Aí começa, aí começa. Isso aí, filho, não tem fim. Eu já lidei com um milhão de gente que simplesmente ficam preocupados por onde o mal entrou. Gente, assim como nessa história, o importante não era. Ele pecou, os pais pecaram. A importância nunca é por onde o problema veio. Mas é por onde ele vai sair. É por onde ele vai sair. E por onde que essa cegueira saiu? Através de Jesus. Nós vivemos nessa obsessão pela busca do gênesis do problema. Do início do problema. Do que deu início à nossa luta. Então eu vou te falar onde foi que começou essa luta que você está vivendo. Lá no Jardim do Éden. Lá no Éden. Foi lá. Quando seu pai, sua mãe, Adão e Eva resolveram pecar. Aí entrou cansaço, dor, briga, morte, depressão, doença, covid. Entrou tudo. Entrou tudo. Então não existe isso de ficarmos procurando a causa como se descobrindo a causa vamos descobrir a cura. Não. A cura nós já temos. É Cristo. É o Filho de Deus. É pedir a Deus o socorro. A Bíblia diz então que Jesus foi e virou para o homem e falou assim, vá e lave-se no tanque de Siloé. Eu já estive lá nesse tanque de Siloé. Já me lavei lá e ele foi. E quando ele se lavou, voltou vendo. Olha que simples. Tudo simples. A questão de como o problema entrou ficou irrelevante. O que importa é o quê? Cristo tem um trabalho para você realizar. Ele quer que você vá se lavar num tanque de Siloé. Qual é a analogia que eu vejo aqui? É Jesus mandando a gente voltar para a igreja. Vai lá para o tanque. Vai lá para o lugar de onde jorra a água da vida. Vai para lá. Se envolve lá. Que ao chegar lá, primeiro, você vai descobrir que tem gente vivendo problemas muito maiores que você. Segundo, você vai ser lavado pela minha palavra. Terceiro, você vai ser empoderado pela força do meu Espírito Santo. Então, para de ficar aí procurando as teorias de conspiração. Quem que foi que jogou um olho gordo, um olho magro, um olho de dieta. Não importa nada. Não importa nada. O que importa é que Jesus está aqui e ele quer trazer cura para você. Pai, em teu nome eu mando cada um que estava assistindo. Vá lavar-se no tanque de Siloé. O Senhor está dizendo isso para nós. Que é para a gente procurar a fonte da cura e não a fonte do problema. Não vai mudar nada. Descobrir de onde veio. Não vai. Ah, essa depressão veio de onde? Não interessa. Interessa que o Senhor é a cura. Cura cada um. Transforma cada um. Liberta cada um. Para a gente viver uma nova história. E voltar enxergando. Para a glória do teu nome. Se você curtiu a palavra, deixa aí a curtida. Entra na loja do Lucinha aí, gente. E faz a festa. Porque nós estamos entrando nessa semana de Black Friday. Que os preços realmente estão mais baixos. Eu não sou desses que manda subir o preço para depois ficar um preço normal. Não é assim. E estamos aí com frete grátis também nas compras acima de R$140. Deus abençoe vocês. Manda esse vídeo para todo mundo. Tchau.